Olá, sou a Letícia Cesar, professora de Sociologia. Hoje nós vamos falar sobre os marcadores sociais de diferença e o mercado de trabalho no Brasil. A gente espera que até o final dessa aula você consiga compreender a relação entre o trabalho no Brasil e esses marcadores sociais de diferença. O que seriam isso? Os marcadores sociais de diferença são um campo de estudo das ciências sociais, da sociologia, que tentam explicar como é que a gente constrói socialmente as desigualdades e as hierarquias entre as pessoas. Na sociologia, especialmente no ensino médio, a gente foca em três grandes marcadores, que é a questão racial, a questão das relações de gênero e as questões das causas sociais. Quando a gente está falando de marcadores sociais da diferença, neste momento, a gente está falando dessas desigualdades e as hierarquias que a gente vai construindo entre as pessoas com base nesses fatores. Apesar desses três serem os principais, eles não são os únicos. A gente pode ver que você já deu uma estudadinha por aí o ano passado sobre a questão de desigualdade, mobilidade social, que é um conteúdo muito forte no segundo ano. Você também percebeu, você também sabe, que as hierarquias são construídas através, por exemplo, de grupos religiosos, da nacionalidade das pessoas, da ocupação que elas vão ter na sociedade, da cultura, das manifestações culturais, da apropriação cultural que as pessoas vão ter dentro de determinado grupo, questão de orientação sexual e também uma questão de idade. A definição mais clássica de marcadores sociais vai dizer que cada um desses fatores, eles vão ser elementos que vão distinguir as pessoas dentro do grupo. Então, por mais que a gente diga que todas as pessoas têm espaços iguais e que elas têm as mesmas oportunidades dentro da sociedade, essas marcações sociais, elas vão distinguir uma pessoa da outra. Dentro dessa distinção, elas vão produzir os processos de desigualdade e de hierarquia. A desigualdade e hierarquia, ela passa por três principais pontos, que são as questões econômicas, políticas e culturais. E vão se expressar na apropriação da riqueza gerada pela sociedade, na participação das pessoas nas decisões políticas e na apropriação dos bens simbólicos, da cultura, da linguagem, das manifestações daquilo que determinada sociedade valoriza. Cada um desses marcadores sociais, eles vão produzir uma diferença entre as pessoas. A sobreposição dessas diferenças, ela pode gerar aí um processo de desigualdade muito extremo para determinados indivíduos. Se, por exemplo, uma pessoa tem uma idade que a sociedade não valoriza para fazer determinadas funções, ou ela tem uma orientação sexual que não é a mais aceita dentro de um grupo social, ela tem uma idade que não é a mais aceita dentro da sociedade, uma classe social que não é valorizada, um gênero que não é levado em consideração em alguns processos, por exemplo, políticos, de participação dentro dessa sociedade, cada um desses fatores, eles vão tornar essa pessoa menos privilegiada dentro dos grupos que ela ocupa. E se essa sobreposição aí de não privilégios vai gerar um processo de hierarquia. As pessoas, elas vão estar mais acima ou mais abaixo na sociedade, dependendo desses marcadores que elas vão apresentar ali. Esses marcadores, eles são construídos historicamente, né? Então, ele vem de um acúmulo histórico de desvalorização de determinados grupos dentro da sociedade. Quando a gente fala do nosso meio, né? Por mais que a gente diga que todo mundo tem processos iguais, essas barreiras, essas diferenças sociais, elas vão impedir, por exemplo, acesso aos meios de trabalho e a ascensão das pessoas, não necessariamente por algo que está, aparece numa legislação ou em algo que está ditado para todo mundo, mas é algo que perpassa, né? Que flutua dentro da sociedade, dentro das camadas da sociedade. De uma forma geral, quando a gente pensa, por exemplo, na taxa de desemprego na população, essa fonte é do IPEA, ela é um pouquinho antiga, porque os dados atuais do IPEA ainda não foram produzidos, né? Eram para ter saído esse ano, mas por causa da COVID, provavelmente a gente vai atrasar um pouquinho nesses novos dados. Mas a gente tem, por exemplo, uma população desempregada, né? A gente pode observar que o marcador de ser mulher ali vai aumentar as taxas de desemprego dentro da nossa sociedade. O marcador de raça, por exemplo, vai fazer com que homens brancos, né, tenham 5,3% de taxa de desemprego e homens negros tenham 6,6%. Quando a gente compara com as mulheres, olha como as mulheres brancas, né? Ser mulher é um marcador social de diferença que vai distinguir até uma questão de empregabilidade das mulheres. As mulheres brancas têm uma taxa de 9,2% e as mulheres negras, uma taxa das mais desprivilegiadas aí dentro desses marcadores, elas vão ter uma taxa de 12,5%. Os dados estatísticos, eles vão mostrar, então, que esse homem branco aí, quando fala de mercado de trabalho, ele está hierarquicamente superior a essas mulheres negras, porque eles vão ter mais oportunidades do que essas mulheres. Quando a gente soma outros marcadores, por exemplo, uma questão de sexualidade, de religião, esses processos ainda vão criar diferenças ainda maiores e hierarquias cada vez mais distintas para as pessoas. Trouxe para vocês mais alguns dados aí que também simbolizam esses marcadores da diferença. Taxas, por exemplo, né, proporção de trabalhadores domésticas com carteira assinada. Se você pensa até numa questão de classe social, de ocupação, que eu falei para vocês, trabalhadora doméstica. As trabalhadoras domésticas brancas, elas vão ter maior número, segundo esses dados aí, uma maior proporção de carteira assinada do que as trabalhadoras negras. Então, o marcador de raça aí vai distinguir as mulheres também. Uma distinção marcada, por exemplo, com uma questão de gênero, de horas trabalhadas fora do trabalho formal, né, que as pessoas têm até mesmo de carteira assinada. As mulheres trabalham, fazem mais atividades domésticas do que os homens. Então, a gente tem aí o marcador social de gênero que vai distinguir as mulheres, né. Nesse caso aí, ela vai sobrecarregar as mulheres de uma forma diferente do que sobrecarrega os homens. Todos esses marcadores a gente pode encontrar facilmente na internet. Se você colocar aí, né, as maiores distinções, né, que vão facilitar ou dificultar o acesso das pessoas ao mercado de trabalho no Brasil. A gente vê, por exemplo, que em situações de pobreza ou de pessoas que dependem de benefícios do governo, eu queria muito ter trago para vocês os itens, por exemplo, dessa pandemia, que mostram muito como são esses marcadores. Mas eles ainda não têm dados oficiais do governo, mas apesar de muitos jornais terem mostrado aí um pouco dessas distinções entre grupos sociais por causa dessa pandemia. Nós vamos aos lados oficiais, né, do governo. 70% das pessoas que recebem o Bolsa Família, então, tem uma condição econômica que precisam receber o Bolsa Família, 70% são pessoas negras. Então, tem o marcado aí de raça que vai distinguir famílias, mesmo as famílias pobres, né, elas são o maior número marcadas pela raça do que de pessoas brancas, por exemplo. Uma questão educacional que mostra aí do ladinho para vocês também. Olha a diferença entre homens e mulheres em quesita educacional, que vai pensando aí a educação como algo que vai proporcionar empregos diferentes e mais bem remunerados, né, para as pessoas. Então, a gente tem aí que mulheres negras, elas têm uma taxa de estudo, né, anos de estudo, menor, né, do que mulheres brancas. A mesma coisa com homens negros, comparado com homens brancos também. Olha, o que que tudo isso gera? Qual que é a importância da gente entender como isso se relaciona com o mercado de trabalho? Os marcadores sociais da diferença, eles vão distinguir, eles vão classificar as pessoas dentro da nossa sociedade. Por exemplo, a questão de média, né, de renda mensal, uma grande diferença aí que a média do salário dos homens brancos brasileiros é R$1.491,00 e das mulheres negras é R$544,00, né, um valor quase meio salário mínimo aí, se a gente for parar para pensar. Mesmo que esses dados que eu trago para vocês sejam de algum tempo para trás, né, porque muita coisa mudou nesse ano, esses, por mais que eles avancem, a gente tem sempre uma distinção aí, né, pessoas brancas vão ter um salário maior do que o de pessoas negras, e os homens vão ter um salário maior do que as mulheres. Então, essa, a média aí salarial, você vê que é quase, né, uma distinção até de, que vai impedir as pessoas, às vezes, de ter uma ascensão profissional, de ter algum benefício, né, alguma ascensão dentro das camadas da sociedade, em função muito dessa marcação que a sociedade vai ter. Porque, trazendo um pouquinho até da nossa questão da pandemia, né, o que está acontecendo nesse ano, ele piora nessa situação de instabilidade social que a gente está tendo. Trouxe algumas notícias de jornal para a gente pensar, não sou eu que estou dizendo, colhi, né, dei uma olhadinha aí na internet, peguei alguns portais de notícias que dizem coisas, por exemplo, o trabalho remoto, né, a oportunidade de trabalhar em casa, não precisar se expor ao vírus, ou a tudo isso que está acontecendo aí, é privilégio de brancos com o ensino superior e casa própria. Então, olha o tanto de marcação de diferença que tem aí. Pessoas que têm renda para ter uma casa própria, pessoas que tiveram oportunidade de estudar mais, e homens, eles têm maiores condições de estarem trabalhando em casa. Uma embarcação, por exemplo, de classe, nas favelas, 80% das famílias estão sobrevivendo com menos da metade da sua renda de antes da pandemia. A pandemia também piorou a situação, a qualidade de vida de algumas pessoas. O trabalho das mulheres na pandemia aumentou com a inclusão de tarefas e de pessoas para cuidar, de pesquisa. Tem um dado bem de Goiás aí, se você já ouviu falar alguns meses atrás, o fato de, por exemplo, as meninas dentro da sociedade, do nosso estado, estarem largando mais a escola do que os meninos nessa pandemia, porque elas precisam cuidar de pessoas, elas não podem se dedicar totalmente ao estudo, porque, neste momento, está precisando cuidar dos irmãos, cuidar de outros familiares, para que a família se reorganize aí dentro dessa modificação da questão da escola. Então, são vários aspectos aqui que vão marcar e distinguir e hierarquizar as pessoas dentro da nossa sociedade. Outro dado, mulheres são mais afastadas do trabalho por pandemia do que homens. Então, no meio de todo esse caos social, muita gente perdendo o emprego, que a gente pode ver uma marcação de gênero aí, vai dizer que mais mulheres estão sendo prejudicadas com relação a isso, né? Alguns outros dados aí para vocês. 41% das mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia com a manutenção dos salários, afirma trabalhar mais durante a quarentena, né? Que foi aquela chamada lá, aquela manchete que eu vou dizer para vocês. 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém na pandemia. 40% das mulheres afirmaram que a pandemia, e a situação de isolamento social colocaram a sustentação da casa em risco, né? Se várias mulheres estão perdendo o emprego por causa dessa pandemia, e muitas vezes elas são as que sustentavam as casas, então a gente tem mais pessoas em vulnerabilidade social em função disso. 58% das mulheres desempregadas são negras. Esse dado é do sindicato, né? E ele traz dados assim do mês de agosto com relação a isso. Então são dados ligeiramente recentes, como eu disse para vocês, não são dados oficiais, mas são algo que mostra como esses marcadores dificultam a vida de algumas pessoas quando a gente compara isso com outros grupos sociais, né? O que a sociologia diz a respeito disso? Os marcadores sociais da diferença nunca aparecem de uma forma isolada, eles são sempre articulados na experiência dos indivíduos, no discurso e na política. Então eles não estão relacionados simplesmente ao modo como uma pessoa individualmente se comporta na sociedade. Eles vão estar vinculados a uma cultura, ao discurso que passa por toda a sociedade, e a política de manutenção ou não de determinados grupos sociais nessas situações, né? De vulnerabilidade, de distinção, quando comparado com outros grupos. A perspectiva dos marcadores sociais da diferença oferece um instrumental útil para entender a complexidade desse momento, tanto em termos de seu potencial quanto dos seus desafios. Trouxe isso especialmente para você, aluno que vai prestar o Enem, que vai fazer alguma avaliação externa, ao final aí desse ano letivo. Para você, quando você for estudar sociologia, você ficar bastante atento a como essas distinções entre grupos, entre pessoas, e como esses marcadores, eles vão produzir efeitos diferentes para pessoas diferentes dentro da nossa sociedade. Bom, fique muito atento a isso quando você formar aí com o seu estudo. E quase finalizando, eu trago para você aí uma palavrinha que está caindo muito, está sendo muito contemplada aí nos estudos, nas avaliações, que é a interseccionalidade, que seria a sobreposição, que eu falei com vocês lá no comecinho da aula, a sobreposição desses marcadores. Então, a interseccionalidade, ela diz que quanto mais desses fatores de diferença que uma pessoa tem, mais dificuldades ela vai ter para se destacar, para poder ter ascensão e ter oportunidades dentro da sociedade. Não é algo exclusivo do Brasil, eu trouxe para vocês aqui um estudo que um pessoal lá de Boston começou a estudar sobre mulheres dentro da sociedade dos Estados Unidos, mas a gente também pode fazer isso para a nossa sociedade, para as nossas comunidades também. Esse estudo ele propõe que tem algumas ligeiras soluções que a gente pode ter para ajudar as pessoas que sofrem dessas consequências, dessas sobreposições de marcações para permitir um ajustamento, ou permitir uma qualidade de vida, ou permitir oportunidades melhores para determinados grupos sociais que não têm tantos privilégios. A primeira coisa é a noção de reconhecer a diferença. A gente realmente lidar que as pessoas são diferentes e têm aspectos diferentes na história de um grupo social, de pessoas que não vão colocar todas as pessoas na nossa sociedade de uma forma igual. Então, reconhecer que as pessoas dentro de um determinado grupo, elas saem de pontos de partida diferentes para competir dentro da mesma sociedade. Reconhecer a diferença, tratar as pessoas de modo, oferecer oportunidades diferentes para pessoas diferentes é um passo para a gente superar esses desafios. Evitar uma linguagem simplificada ou evitar dizer que está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo fazendo as mesmas coisas, que é uma questão simplesmente de um esforço da pessoa ou uma falta de força, de vontade das pessoas não permitem ela sair desses processos prejudiciais para ela dentro da sociedade. Às vezes pode acontecer de ser isso sim, mas quando a gente para para pensar que toda a sociedade, os laços que ocorrem na sociedade são complexos, evitar essa linguagem simplificada, evitar a resposta simples para coisas tão complexas na nossa sociedade, também ajuda a gente a construir um debate, a construir, elaborar algum outro tipo de soluções para isso que está sendo colocado aí para a gente. Um terceiro ponto importantíssimo, a gente analisar o espaço que a gente ocupa, saber quais são os pontos que a gente tem mais ou menos privilégios que determinadas pessoas e como determinados privilégios eles vão afetar a vida das pessoas à nossa volta. Privilégio no sentido de que ninguém tem culpa às vezes de nascer nos lugares que a gente nasce, com cor de pele, classe social, mas a gente pode ter um processo de responsabilidade quando a gente se coloca também, a gente observa o mundo à nossa volta, a gente se coloca como corresponsável pelos processos que estão acontecendo aí. Um quarto ponto é procurar outros pontos de vista, a gente nasce em alguns espaços, a gente é criado dentro de famílias, grupos religiosos, escolas, que geralmente as pessoas têm um pensamento muito parecido com o nosso. Quando a gente procura ver outros pontos de vista, a gente pode descobrir que existem outras realidades e outras pessoas em situações de maior ou menor privilégio do que os nossos. Então procurar entender esse ponto de vista, estar aberto a esse diálogo, eu acho que soma com tudo isso que eu venho falando ali. É uma consequência de reconhecer que existe algo diferente, que as coisas não são tão simples, que a gente ocupa espaços diferentes dentro da sociedade também. Quando a gente conhece esses espaços do outro, a gente pode tentar produzir algumas questões de mudança também. E o seguinte ponto é a verdade de comprometer, né? Ter um comprometimento para entender o que está acontecendo. E também revisitar esses lugares que nós ocupamos o tempo todo. aluno de terceiro ano, para refletir, você que assistiu alguma outra aula de sociologia e sabe que no final de cada aula tem um pedacinho para reflexão, você pode refletir sobre esses cinco pontos que eu falei aqui para você antes, é algo importantíssimo para a gente elaborar um pensamento crítico, que é importantíssimo para a sociologia. Mas você também pode pensar em uma reflexão, opa, quase que eu ponho até a próxima sem dar a pergunta, sobre os processos de desigualdade social nesses nossos tempos pandêmicos que a gente está vivendo aqui. Quando a gente pensa nessa marcação de diferença sobre mercado de trabalho, sobre oportunidades que as pessoas estão tendo, quais vocês acham que as consequências para cada uma das pessoas que tem essas marcações de diferença, para cada um desses grupos sociais que tem esses marcadores de diferença? Vocês acham que em tempos de pandemia está tudo igual para todo mundo, está todo mundo no mesmo barco, a gente está em barcos diferentes, a gente está todo mundo no mesmo mar, como é que está a relação do mercado de trabalho, a pandemia na sua comunidade, no grupo de pessoas que você conhece e tem acesso no meio desse momento que nós estamos vivendo. Reflita sobre isso como bom aluno de terceiro ano, construa sua opinião, escreva se você tiver a chance um pouquinho sobre esse tema e vá treinando para a sua avaliação também. Bom, nos vemos em breve, acredito eu. Até mais!